Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu já nem sei se devo me apegar ao mergulhar Na fragilidade que eu tenho que ficar Encompo e resposta dos cinco mistérios Ideias que giram pela mente cansada A voz me certa, ecoando e desperta A mão que protege a ferida aberta Eu consigo de aberto, não ando sozinho Me torno mais forte, é vitórias de um futuro criador Vão me mostrar o poder são o caminho que te explica Mas me leva rumo à redenção Eu não é um corpo livre Não mais minha briga nem é quem eu sou Me sinto pronto a voar Mesmo um pouco sem jeito E foi assim que eu pude entender Que as visões repetidas num ciclo quase sem fim Recomeçam a vida de novo pra mim Sem medo de nada, sem medo do escuro A lua te guia no caminho da estrada Como se fosse um luto infinito Esqueça de tudo, abandone o mito E não te contar, não pare com nada Existem lugares e vitórias de um passado que adorar Vou te trazer o viver sim Daqueles que algum dia vou te convidar A celebrar E a dor que nunca mais voltou E nem vai voltar Eu nunca desisti De um mundo melhor E nem vai voltar E nem vai voltar